Pessoal, mostrando aqui, compartilhando com vocês essa florzinha aqui, que humeira abdita. Olha só que maravilha, né? Que simpatia. Olha só, um espetáculo de flor. Aqui tem mais, vou mostrar aqui. Pessoal. Mais outra vez na frente, as plantas de flor. Porque as plantas de serrado são assim, sabe? Costumam se concentrar muito num determinado local. Porque quando há dispersão das sementes, as sementes às vezes não vão longe. Então, às vezes de um se origina vários outros também. Sucesso vital. Se você gosta, compartilhe, curta. Inscreva-se aí no canal, né? Vem comigo. Estou sempre compartilhando com vocês aí essas maravilhas aqui. O tipo de cerrado é esse aqui, ó. Um cerrado ralo, né? É próximo de uma mata de galeria. Aqui já, na verdade, seria uma mata de galeria, mas é que o sol devasta tudo, né? Aqui embaixo, pertinho aqui, nós temos um córrego. E aí as coisas vão ficando bem diferentes, nós vamos modificando. Mas aí temos algumas árvores altas, tá vendo? De médio porte, aliás. Sucesso vital. Compreendo a abertura. Compraendo a abertura. Em seguida também. Em seguida. E aí. Em seguida. Quinta parte. Compreendo a abertura. Quem é que a abertura mudou. Ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto